O que é que você está? Oi, amigo. Como é que está? Está difícil. Você vai sair dessa. Não. Eu não devia ter te magoado. Dito aquelas coisas. Nada disso importa, Peter. Você é meu amigo. Melhor amigo. Leroy. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sempre podemos escolher aquilo que é certo.